Assim ó Joga a mão lá em cima comigo assim, vem, vem Siga nesse papo, hein Tudo bem, que foi só uma vez, foi só uma ficada Você me convidou pra ir na sua casa E depois desse dia nunca mais ligou Tudo bem, sua amiga falou que voltou pro seu ex Mas não se arrependeu do que a gente fez E a partir de agora é cada um pra um lado E sete anos depois, te encontrei no supermercado Você com a sua família, eu fiquei assustado Pelo amor de Deus, esse mulher que é minha cara Não tem nada a ver com esse cara Que ele tá chamando de pai Pelo amor de Deus, esse mulher que é minha cara Me diz por que você não fala E assume o que aconteceu Fala logo que esse filho é meu E sete anos depois, te encontrei no supermercado Você com a sua família Eu fiquei assustado Pelo amor de Deus, esse mulher que é minha cara Não tem nada a ver com esse cara Que ele tá chamando de pai Que ele tá chamando de pai Pelo amor de Deus, esse mulher que é minha cara Me diz por que você não fala E assume o que aconteceu Fala logo que esse filho é meu Pelo amor de Deus, esse mulher que é minha cara A mão lá em cima vai Que ele tá chamando de pai Pelo amor de Deus, esse mulher que é minha cara Pelo amor de Deus, esse mulher que é minha cara Me diz por que você não fala E assume o que aconteceu Fala logo que esse filho é meu Obrigado! Fala logo, mulher!